Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre o lobo-guará, um dos animais mais englemáticos da fauna brasileira. O lobo-guará é um animal solitário e noturno, que costuma andar por grandes áreas em busca de alimento. Eles podem percorrer até 10 quilômetros por noite em busca de presas, principalmente pequenos mamíferos e aves. A aparência do lobo-guará é bem peculiar, ele tem uma pelagem de cor avermelhada, pernas mongas e finas, orelhas grandes e uma cauda em forma de pincel. Essa cauda é utilizada para comunicação com outros lobos-guarás e como ferramenta para afugentar insetos durante a alimentação. O lobo-guará é considerado um animal ameaçado de extinção devido à perda de habitat e à caça ilegal. Estima-se que existam menos de 3 mil indivíduos na natureza. Por isso, é importante ações de conservação para garantir a sobrevivência da espécie. Apesar do nome, o lobo-guará não é um parente próximo do lobo cinzento. Ele pertence à mesma família dos cachorros domésticos e dos chacais, e é o único representante do gênero crisócio. E aí, o que acharam dessas curiosidades sobre o lobo-guará? Esperamos que tenham gostado e que possam contribuir para a preservação dessa espécie tão importante para a nossa fauna. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma